Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre as opiniões de C.S. Lewis a respeito das principais obras de J.R.R. Tolkien. C.S. Lewis Antes de descobrirmos o que Lewis achava das obras de Tolkien, já dá o like aqui embaixo no vídeo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clica depois também no sininho do YouTube para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Esse livro de C.S. Lewis, que se chama Sobre Histórias, contém diversas críticas, resenhas e ensaios que ele fez sobre alguns autores. A análise completa desse livro vocês podem conferir lá no TT Lewis nº 6, feita pelo nosso amigo Pedro Mikelasso. E o Pedro deixou para eu conversar com vocês sobre a parte do livro Sobre Histórias, onde Lewis comenta a respeito de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Como o vídeo de hoje tem a ver tanto com Tolkien quanto com C.S. Lewis, ele vai entrar na nossa programação normal, mas também vai fazer parte da playlist lá do TT Lewis, que é comandada pelo Pedro. Lewis era um leitor quanto mais e um grande acadêmico de Oxford, especialmente na área da literatura inglesa. Em sua época ele era muito conhecido por suas aulas, palestras, participações em publicações e até no rádio. Além disso, claro, ele foi por um tempo um grande amigo de J.R.R. Tolkien. Essa amizade foi tão importante que chegou ao ponto de Tolkien reconhecer que ele só conseguiu terminar de escrever O Senhor dos Anéis graças ao incentivo de Lewis. Não que Lewis o tenha influenciado como escritor. A participação de Lewis em relação ao trabalho de Tolkien foi mais na questão de incentivador e crítico. Era bem comum que Lewis, ao pegar um novo texto do amigo Tolkien, fizesse algumas críticas com o fim de que o texto ficasse melhor ainda. Mas Tolkien, e essa era uma crítica que Lewis tinha em relação a ele, não era muito bom em aceitar as críticas do amigo. Ou ele meio que respondia de uma forma zangada, ou então ele radicalizava e reescrevia tudo do zero. Mas o fato é que Lewis não apenas ficou encantado com a história de O Hobbit, como ele também decidiu escrever uma resenha rasgando merecidos elogios. Claro que como amigo ele queria ver o sucesso comercial do livro, mas ele não falou nada que não fosse sincero. Pelo visto, a crítica surtiu o efeito desejado, afinal de contas o livro esgotou em pouco tempo. Essa resenha que Lewis escreveu para O Hobbit foi publicada no suplemento literário do Times em 2 de outubro de 1937. Só lembrando que o livro tinha saído em 21 de setembro do mesmo ano pela editora Allen & Unwin. Portanto, a resenha de Lewis foi a primeira resenha publicada sobre o livro de Tolkien. Mas tem mais curiosidade sobre isso. É que a resenha foi publicada de forma anônima. Isso mesmo! Para evitar que alguém acusasse Lewis de usar sua popularidade para beneficiar o amigo, ele optou por não assinar o texto. O título original da crítica era A World for Children, ou seja, Um Mundo para Crianças. É esse o texto que faz parte do capítulo 10 de Sobre Histórias, só que aqui ele ficou com o título apenas de O Hobbit. A resenha é bem curtinha, então vale a pena a gente fazer a leitura aqui. As editoras afirmam que O Hobbit, embora muito diferente de Alice, assemelha-se a este por ser o trabalho de um professor em sua recreação. Uma verdade mais importante é que ambos pertencem a uma classe muito pequena de livros que não tem nada em comum, exceto que cada um nos leva a um mundo próprio, um mundo que já estava por aí antes de tropeçarmos nele, o qual, porém, uma vez encontrado pelo leitor certo, torna-se indispensável para ele. Seu lugar é ao lado de Alice, Planolândia, Fantastes, O Vento dos Salgueiros. Definir o mundo de O Hobbit é obviamente impossível, pois é novo. Não se pode antecipá-lo antes de ir até lá, assim como não pode esquecê-lo depois de ter estado lá. Os admiráveis mapas e ilustrações feitos pelo autor, da Floresta das Trevas, do Portão Gobelin e de Esgaroth, dão uma ideia e também os nomes do anão e do dragão que capturam nossos olhos logo que viramos as primeiras páginas. Mas há anões e anões, e nenhuma receita comum de histórias para crianças lhe dará criaturas tão enraizadas em seu próprio solo e em sua história como as do Professor Tolkien, que obviamente sabe muito mais sobre elas do que ele precisa para esse conto. A receita comum é ainda menos capaz de nos preparar para a mudança curiosa que acontece de um começo mais prosaico na história. Os Hobbits são um povo pequeno, menores que anãos, e não tem barba, mas muitíssimo maiores que Lilliputianos. Para o tom de saga dos capítulos posteriores. Tenho em mente perguntar que porção da herança deles vocês teriam restituído caso tivessem achado o tesouro desprotegido. Você mesmo deve ler a fim de descobrir como a mudança é inevitável e como ela acompanha a jornada do herói. Embora tudo seja maravilhoso, nada é arbitrário. Todos os habitantes das terras selváticas parecem ter o mesmo direito inquestionável de existir, assim como os de nosso próprio mundo, embora as crianças afortunadas que os encontre não se dão conta, e os pais dela mais velhos e destrinados também não, das fontes profundas em nosso sangue e em nossa tradição a partir dos quais eles brotam. Deve ser entendido que esse é um livro infantil apenas no sentido de que a primeira de muitas leituras pode ser realizada no berçário. Alice é lido com seriedade por crianças e com riso por adultos. O Hobbit, por outro lado, será mais divertido para seus leitores mais jovens, e apenas anos depois, em uma décima ou uma vigésima leitura, eles começarão a perceber a erudição hábil e a profunda reflexão que serviram para fazer tudo nele tão maduro, tão amigável e, a seu modo, tão verdadeiro. Fazer previsões é arriscado, mas O Hobbit pode muito bem vir a ser um clássico. Tem alguns pontos que nós podemos destacar no texto. Não tem como discordar quando ele fala que é impossível escrever o mundo de O Hobbit depois de estar lá. Esse livro me marcou tanto que é o meu preferido até hoje. Como eu falei num dos vídeos lá da playlist especial de 80 anos de O Hobbit, esse livro é como se ele fosse um mini-legendário. Ele contém todos os elementos que mais tarde foram elevados a um grau estratosférico em O Senhor dos Anéis. Também quando ele fala a respeito dos mapas e das ilustrações do autor, são coisas que fazem com que o leitor fique ainda mais mergulhado dentro da história. Sem falar que, no caso das ilustrações, elas mostram como o próprio autor via alguns aspectos do seu mundo subcriado. Mas duas coisas merecem comentário. A primeira é quando ele fala que só após várias leituras é que se vai perceber o grau de profundidade do livro, e que a história é muito mais do que apenas um conto infantil. Outra coisa é sobre a previsão de O Hobbit se tornar um clássico. A história e os números estão aí para contar, não é verdade? Não só o livro esgotou em sua primeira edição, como já houve inúmeras reedições, e ele já foi traduzido para literalmente centenas de línguas ao redor do mundo. Embora arriscada de um certo ponto de vista, a previsão de Luz foi certeira. O capítulo seguinte do livro é O Senhor dos Anéis, de Tolkien. Ele contém duas resenhas combinadas. A primeira parte tinha o título original de The Gods Return to Earth, ou Os Deuses Retornam à Terra, e foi publicado no Time and Tide de 14 de agosto de 1954. A segunda tinha o título de The Dethronement of Power, ou O Destronamento do Poder, e foi publicada na mesma revista em 22 de outubro de 1955. Luz já começa de forma avassaladora afirmando que O Senhor dos Anéis é como um raio num céu claro. Em outras palavras, ele fala que é um retorno ao clássico, mas indo além de onde os clássicos foram. Luz afirma que provavelmente o livro é o maior exemplo daquilo que o seu próprio autor Tolkien chamava de subcriação. E aí ele destaca a enorme profundidade, pois são tratados com esmero diversos aspectos, tais como os mitos, a geografia, a história, línguas e raças. Ele também destaca a importância dos nomes criados por Tolkien. Nomes que combinam com os personagens ou lugares, dependendo de suas características dentro do enredo. Luz então explica que A Sociedade do Anel é a continuação de O Hobbit, o que fica bem evidente a partir do tom parecido do primeiro capítulo da Sociedade em relação ao seu livro antecessor. Mas enquanto O Hobbit foi um fragmento adaptado para o público juvenil, O Senhor dos Anéis é o que representa propriamente a criação de Tolkien. Luz ressalta o contraste entre os Hobbits e a sua vida pacata, e a alta periculosidade do mundo exterior fora do Condado. E também como os Hobbits são levados para uma trama que coloca os fracos para resolverem os problemas dos Fortes. Luz confirma que o livro não é escapista. Pelo contrário, ele faz com que o leitor sinta a angústia dos personagens. É a angústia de quem era feliz e vê a sua realidade sendo tomada pela escuridão. E ficarão felizes novamente se viverem para ver o desaparecimento das trevas. Como diz Luz, Luz rebate a falsa crítica de que os personagens são todos pretos ou todos brancos. Aquela acusação sem sentido de que Tolkien seria maniqueísta. Ele relembra que isso não acontece e fala de Boromir, Sméagol e que até Gondor e Rohan estavam doentes. Luz elogia até a estrutura da publicação e a forma como os livros, não os volumes, são montados. Mais uma vez ele fala no contraste entre a Missão dos Pequenos e as grandes engrenagens que estão em movimento por todo o livro. O realismo do livro é um dos pontos a serem ressaltados. Ele afirma que a Guerra do Anel tem exatamente os mesmos pontos da guerra que a geração dele conheceu. Está tudo ali. O movimento interminável e ininteligível. A sinistra calma da frente quando tudo agora está pronto. Os civis em fuga. As amizades vivas e vívidas. O pano de fundo de algo como o desespero e o alegre primeiro plano. E tais cascatas de vento enviadas do céu como uma provisão de tabaco de qualidade resgatado de uma ruína. Ainda sobre os personagens, Luz afirma que eles, sejam os indivíduos ou mesmo as raças, não foram criados apenas para cumprir uma função na história. Na verdade, todos eles foram criados por seus próprios méritos. Luz critica ainda os apressadinhos que queriam identificar a narrativa com os acontecimentos da época, da Segunda Guerra Mundial. Indo mais fundo no significado, ele afirma que O próprio texto nos ensina que Sauron é eterno. A Guerra do Anel é apenas uma das mil guerras contra ele. Em sua resenha, Luz fala ainda qual é a moral que nós podemos extrair da história. E isso eu não vou falar para vocês. Afinal de contas, não é para eu entregar todo o ouro agora nesse vídeo, né? Eu quero que vocês procurem um livro e degustem os capítulos na forma como eles merecem ser degustados. Além disso, Luz fala porque a vida dos homens é muito melhor explicada na forma de um mito como o que Tolkien criou. Mas isso também vocês vão descobrir depois de ler o livro. Mais uma vez, Luz termina o texto com verdades incontestáveis. A de que quem lê O Senhor dos Anéis não é a mesma pessoa quando chega ao final. E a outra é que o livro se torna uma peça indispensável a todos. Então é isso, pessoal. Hoje nós fizemos esse Tolkien Talk Luz misturado apenas para mostrar um pouco da visão de Luz acerca da obra de Tolkien. Tudo isso faz parte do projeto de estudar não só Tolkien, mas tudo aquilo que o cercava, e também a própria fantasia em si. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, e depois já clica no sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis, como Sobre Histórias ou qualquer outro autor, lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí